Ele desmaiou na televisão. Ele soube explorar bem isso aí. Hoje em dia todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz. Não chamam o Chacrete, né? Até porque não tem, não tem como. O Chacrinha vai ser sempre o único, não tem como, né? Mas tentam, tentam, mas não vão conseguir. É outro estilo. O que é bacana, viu, Regina, e a Miriam já está se preparando para isso também. E também é um pioneirismo aqui do Carnaval de Porto Alegre, porque esse ano o Gravataí está homenageando o Chacrinha, mas para o ano que vem, a Grande Rio, que homenageou a Ivete Sangalo, no Carnaval esse ano, na Escola de Duque de Caxias, vai homenagear o centenário do Chacrinha na Sapucaíba. Nossa, já estamos adiantando aqui. Mas que coisa... E vamos falar rapidamente de quesitos, André. Aqui são quantos quesitos? Como é que vão funcionar? Nós temos oito quesitos na avaliação do Carnaval de Porto Alegre. Um deles é isso que envolve o Chacrinha, né? Que é a questão do enredo, que é a história que a escola vai contar na Avenida. Do enredo nasce o samba-enredo, que é aquilo que é cantado, e é avaliado por letra, por melodia. Junto com isso tem a bateria, tem a harmonia, que é como a escola canta, a evolução, a alegoria, os adereços, o mestre de sala e porta-bandeira, que é um momento muito especial da escola, que traz o pavilhão, e as fantasias, que também são construídas em cima do enredo. Quatro jurados de cada uma desses pontos, espalhados em cabines na Avenida. São quantos jurados? São quatro em cada quesito. E são daqui, são de onde? Vão ser anunciados hoje à noite, mas são daqui, são do Rio Grande do Sul. Esse ano a escolha foi feita de jurados aqui do Rio Grande do Sul, de uma das entidades, que agora tem entidades de jurados. Antigamente se convidavam as pessoas aleatoriamente, agora tem organizações que já oferecem jurados como um todo. Ficam pontos espalhados na Avenida para que a escola mantenha o mesmo nível, o mesmo grau de evolução ao longo de todos os filhos. Bom, vocês já sabem que agora vocês entraram e não vão sair mais hoje, né? Vocês vão ficar aqui, estão reféns aqui, não vão sair. Fiquem aqui comigo, tá? Não vou dar mais aula hoje. Não, bem capaz dos alunos. Mas dá aqui para nós. É, mas dá aqui para nós a aula. Roda, roda, eu adorei. Gente, agora é o seguinte, como vocês viram, né, durante toda essa semana, a gente recebeu aqui no programa da Regina as grandes estrelas dessa festa tão bonita que a gente está falando que é o Carnaval, né? As escolas de samba, lógico. E hoje, véspera do grande dia, não poderia ser diferente, né?